Fala Oi galera, JTV aqui fala Hoje estou aqui para começar uma nova série que vai ser a série P Bom, mas eu já estava, eu comecei um novo mundo aqui a jogar e eu decidi ver se... Ah não, não vou eu jogar assim não, eu vou gravar para o meu covinho Então, vamos lá aqui E eu estou com, jogando com MCP Master com o... A textura Papercute Out Papercute Out E é isso aí galera, então Bora lá né, para o nosso vídeo Bom galera, eu estava em pegar a construção aqui ó Nessa ocasião aqui na Zé, primeiro eu tive a minha raça, então não sei Mas estou aqui na Zé, a gente tem a restação aqui para a minha raça que está A gente... Só essa textura... Agora a gente tem que descobrir o que é isso Então vamos lá galera, desde um mês fora aí, viajando aí, estava viajando Estava em São Paulo São Sebastião Estava... Estava lá na praia, a gente tomando bem de praia, de piscina E é isso daí galera, estou de volta aqui né, para fazer vídeos pausais E é isso daí... E é isso... Estou de volta Uhuuu Agora vou fazer uma espada de pedra e vamos caçar Esta noite nós vamos caçar Opa, já tem uma ovelhita Opa, já tem uma ovelhita O que vai esperar para eu sair da hora, me desculpa mais... Não sei o que fazer Ai, como eu estou usando o Super Master, ele necessita as coisas não Eu vou misturar mais ovelhas Eu estou com fome, eu estou com fome Eu estou com fome, olha o zumbi Olha o zumbi Olha o zumbi, eu estou com fome, eu estou com fome Olha o zumbi, olha o zumbi, olha o zumbi Olha o zumbi, olha o zumbi Xiii, cara, bateu Deixa eu pegar a carne de zumbi, na carne pobre dele Vamos ver onde subir Aqui Aqui tem outra ovelha? Não, não tem outra Tem isto aqui Nossa, calma Nossa Deixa eu arrumar aqui na frente E é isto aí galera, já estou aqui de volta Vamos lá, vamos esperar Não, na verdade, vamos Vamos Caçar Vamos caçar Vamos ver Olha que tem um esqueleto E ele tem uma galhinha Ixi, eu vou morrer para o esqueleto Eu vou morrer, eu vou morrer Já está prometendo Já está prometendo, velho Nossa, eu morri WTF? O que foi que aconteceu aqui? Que eu estou com meus itens de volta Espera aí, isso aqui não vale Ah, meus itens Não some quando eu morro Isso é bom, eu vou ficar assim É, galera Deixa eu ver Eita, mais um esqueleto Mata, 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 eita, não vem Matei Pode me beber Não vai terhırım Essa aqui Céada Não vai terhsocial S훈ato É, não vai terhoking Isso éский Isso é como eu morri Já está예요 Tipo Cubo Suba Feito Most時候 Eu amo Matei e morreu Opa, já está ficando de dia, galera Ah, ali tem uma galinha que eu me matei, mas eu posso marcar agora Flores E aqui está na minha chancada Vamos matar a galinha Dropo 2, pronto Tá bom Quero ver se eu posso tocar isso aqui O que é isso daí, galera? Só que eu vou dar a sério aqui Alô? O que é isso daí? O que é isso daí? O que é isso daí? O que é isso daí?